Música Não vivo com seriedade Mas vivo a sério Mistério assim atiro ou não Abaixo de um prédio remédio santo Para o santo que eu nunca fui Banca aumenta, consciência diminui Já estou farto desse ruído que é mau O rap está a ser ruído E tu ruíes de inveja cara de pau Só queres pôr o pau Esperas que seja hoje Faz pausa, ela já te pôs e foram dois Pois, ela gira como uma cassete Que beleza, quer ser rebobinada Tu não tens a caneta Eu tenho uma Bic Uso o dia inteiro Como escrevo o fogo e é uma Bic Acho que uso uns queiro O meu rap é à portuguesa com certeza Sobre esta mesa fica cheio nem chegas à sobremesa É natureza minha como se fosse cannabis E este rap vai fazer muitos pousarem os lapis Diretos da garagem com mensagens sentem a abordagem Soldados no meio do povo sem camuflagem Disparar rimas ao people a ver como eles reagem Fazem rap pelo git, fazemos rap para a nossa imagem Humildes como sempre nos ouves desde cedo Cientes do que queremos enfrentarmos o rap sem medos Sem vacilos, sempre tem muito skill Para a tua mente senil Para ser mais simples para nós é sempre dia 25 de Abril Nós somos livres de liberdade e de escolha Um livro aberto a nossa vida numa folha Que conta um conto de fadas ou um conto de um trolha O livro é sempre o mesmo depende de quem o desfolha Quem anda à chuva molha, quem se meia colhe O fruto que nos consola, o rap que nos acorde Venha o diabo escolha pois o caminho é comum Five along 99, que é o 821 No 821 VCR Não sei o que significam estes sintomas Mas eu não sinto coisas boas, eu só sinto mais Régras são para quebrar, então vamos celebrar Tenho as cenas para falar, então vou falar Tudo que a rádio passa para a coluna É movido pela fama, é movido pela fortuna A adolescência anda atrás da tendência E o rap de referência está sobre a influência da TV É por isso que muita editora se sujeita É por isso que muita MC anda a fugir à norma Andamos à procura da batida perfeita E eles continuam à procura da melhor fórmula O objetivo é fazer o hit do ano E eu prefiro estar com o Nine a partir este beat insano E com o 33 e mais uma sessão descrita Soar a camisola, dar tudo pela equipa Q821 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 Q821